Estudar matemática para o Enem não é tarefa fácil para ninguém, vamos combinar. Para te ajudar no elenco de matérias em que você deve focar, nós preparamos o nosso Top 5 dos temas que mais tem aparecido nas provas de matemática do Enem nos últimos anos. E para te ajudar ainda mais, eu vou deixar o link das nossas listas de exercícios sobre esses 5 temas que bombam no Enem, tudo com resolução, gabarito e comentário. Então, antes de prosseguirmos, já sabe, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no nosso canal para ficar ligado em tudo o que postamos sobre o Enem aqui. Bora ver? Estatística Encontrou uma tabela com alguns dados? Então é muito provável que você tenha que calcular a moda, a média ou a mediana deles. Estamos falando da boa e velha estatística que sempre aparece no Enem. Conceitos simples, eles podem muito bem tirar pontos preciosos se não forem devidamente estudados pelo aluno. É fundamental saber interpretar as tabelas e gráficos, conhecer as fórmulas e definições básicas sobre média, aritmética, média ponderada e mediana. Estar preparado é garantir sua aprovação. Probabilidade problemas desse tema. Nos últimos anos, a probabilidade, além de ter aparecido muito nas provas do Enem, tem aparecido nas questões mais difíceis da prova. Não vai da bobeira. Em terceiro lugar, a geometria espacial, que é um dos assuntos mais recorrentes do Exame Nacional do Ensino Médio e requer o conhecimento de algumas figuras principais e suas fórmulas de aplicação. Aqui é fundamental estar por dentro das propriedades de prismas, cilindros, esferas, cones e pirâmides. O volume de cada uma dessas figuras e as áreas de sua superfície devem estar na ponta da língua. Muitas vezes esse conteúdo pode aparecer associado a outros tópicos, como conversão de unidades de medida, escalas, regras de três e funções. E falando nisso, o nosso segundo lugar vai para elas, as funções. Toda prova do Enem vai pedir, no mínimo, uma questão sobre o tema, então é essencial saber o que é uma função e para que ela serve, né? E mais do que isso, os tipos mais importantes de funções ensinadas no Ensino Médio devem ser conhecidas de cabo a rabo. Função afim, função quadrática, função exponencial e função logarítmica. Lembre-se de que cada uma dessas funções tem suas propriedades específicas, sua lei algébrica, seu gráfico e seus intervalos de crescimento e decrescimento. A função quadrática, por exemplo, ainda conta com o vértice da parábola, cheio de aplicações de geometria plana. É mole? Em primeiro lugar, quem você acha que ia aparecer? É claro que era ela, ninguém menos do que a regra de três. Não exatamente a regra de três, mas todo o assunto que a envolve, que chamamos de proporcionalidade ou razão em proporção. E qual é a abrangência dessa matéria? Bom, digamos que, além de aparecerem umas 5 ou 6 questões por prova de matemática, a mardita ainda aparece em química, física e até pode aparecer em ciências humanas, dependendo do tópico. Mas o que você precisa saber, afinal, sobre isso? Bom, são muitas coisas, mas as principais eu vou dizer que são estas aqui. Como fazer uma regra de três simples, grandezas inversamente proporcionais, divisão em partes proporcionais e regra de três composta. E ainda tem as aplicações fundamentais da regra de três. Conversão de unidades de medida, porcentagem e escalas de mapas e plantas arquitetônicas. Em resumo, a proporcionalidade, ainda que seja um tema mais simples do que os outros, vai aparecer na sua prova de matemática em muitas questões, e nas outras também, né? E com certeza, um tema pelo qual você deve começar a estudar para o Enem. É a proporcionalidade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e diga o que achou aqui nos comentários, assim podemos fazer mais conteúdo como esse. Bons estudos!